Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, qual a faixa etária com maior incidência para o câncer de mama? Quem responde essa pergunta é o doutor Luiz Antônio Bugalho. Boa tarde, doutor Bugalho. Boa tarde, Maíta. A maior incidência por faixa etária do câncer de mama ocorre a partir dos 60 anos de idade. Nessa faixa etária, em cada 20, 21 mulheres pode ter câncer de mama. Quanto mais idosa vai ficando a paciente, maior a chance de ter câncer de mama. Por exemplo, acima de 70 anos de idade, isso cai para cada 15 mulheres. Porém, a gente deve atentar que pacientes jovens também têm câncer de mama. Em pacientes acima de 50 anos de idade, mais ou menos, a incidência cai para 50 mulheres. Quer dizer, cada 50 mulheres, uma pode ter câncer de mama. E quanto mais jovem, mais agressivo é o tumor. Portanto, a gente tem que se atentar desde o começo para fazer a prevenção do câncer de mama. E começar precocemente. Principalmente, em caso de mulheres, onde tem antecedentes familiares e condições pessoais que favorecem o câncer de mama. Espero ter esclarecido a sua pergunta, Maíta. E estou sempre à disposição. Obrigado.